Hoje você vai aprender a fazer um pão de queijo maravilhoso, você gosta de pão de queijo? Eu amo pão de queijo, então hoje você vai aprender a fazer um pão de queijo super rápido, fácil e que leva somente um minuto para ficar pronto, então bora lá! Coloca um ovinho aqui dentro de um refratar e vai colocar 4 colheres de sopa de leite E agora vamos colocar uma pitadinha de sal E aqui pessoal eu tenho fécula de mandioca, mas vocês podem estar utilizando polvilho azedo, se vocês preferirem Vou colocar 4 colheres de sopa de polvilho azedo ou fécula de mandioca E aí você vai colocar uma colherzinha de café de fermento para bolo, fermento químico E é bem pouquinho fermento, não vai colocar muito não, é só uma colherzinha de café bem pequenininha Então ó, vamos colocar agora 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado Ó Não usa mussarela viu gente Vou colocar aqui 2 colheres de sopa de óleo E agora chegou o momento do mexe-meche, ó Mexe-meche-meche-meche Mexe bem, bate bem gente E aí gente, vai ficar assim ó, líquido mesmo Desse jeito, esse é o ponto E agora você vai pegar uma caneca, essa caneca aqui ela tem 350 ml E a gente vai colocar 1 terço da caneca, tá? 1 terço da caneca de 350 ml é 2 dedinhos, ó 2 dedinhos você vai colocar da massa do pão de queijo Lembrando que está untada com manteiga Passei manteiga dentro da caneca, tá? Então vamos colocar aqui 2 dedinhos Eu vou colocar em outra caneca também Essa receita rende 2 pão de queijo E agora é só levar para o micro-ondas por 1 minuto E aqui gente, ó, vamos colocar uma de cada vez Aí gente, ó, vai ficar assim ó E está aqui pessoal, o nosso pão de queijo já está finalizado Olha que delícia gente, olha que fofura de pão de queijo E agora chega o momento de a gente experimentar, né? Para a gente ver se ficou bom ou não E aí pessoal, será que está aprovado? Vamos ver? Fofinho Gente, olha isso aqui Olha essa textura Olha que macio esse pão de queijo E uma delícia, hein? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa receita Dessa dica fantástica E é isso aí Se você gostou, deixa aquele like E também se por acaso você não for inscrito ou inscrito do canal É só você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo E se inscrever que eu garanto que vocês não vão se arrepender Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau Hum, delícia Tchau Tchau, tchau